Esse youtuber de exploração urbana estava explorando uma casa abandonada e você não vai acreditar o que ele encontrou. O Ossof Ahmad estava realizando uma exploração em uma casa abandonada junto com seu amigo, algo rotineiro porque exploração urbana é um dos temas do seu canal. Ele costuma invadir parques temáticos, estádios de futebol, até coisas mais simples, como depósitos e até mesmo casas abandonadas, como é o caso do vídeo. Eles encontram essa casa abandonada em uma área inóspita de Londres no meio da cidade e decidiram entrar nela, usando uma cabine de um telefone público. O Ossof Ahmad e seu amigo entraram na casa em meio à escuridão, matos, lixo, coisas que normalmente você irá ver em uma casa abandonada, mas não esse número, 6, nessa posição, algo realmente muito estranho. Eles continuam explorando a casa e encontram uma porta fechada. O amigo de Ahmad começa a tentar abrir aquela porta e de repente, isso acontece. Aparentemente, eles não estavam sozinhos e esse alguém não queria que esses intrusos vissem o que estava atrás daquela porta. Por isso, alguém joga uma lata de tinta do alto da casa para chamar a atenção dos rapazes. Mas o que eles irão encontrar a seguir fez eles arrependerem em invadir essa casa e irá fazer você pensar duas vezes em não entrar nesse tipo de lugar. O que é isso aí? F***! F***! Obrigado.